O que o DJ na antilança vira sucesso, verdadeira máquina de estourar música na penha Beita, beita Matéria exclusiva na tela pra vocês A nossa equipe fica encurralada durante intensa troca de tiros entre policiais, militares e traficantes No complexo da penha O grafo manda atacar a equipe que sobe O morro da chatuba, uma das comunidades mais violentas da região A polícia está há seis anos na fila Cruzeiro Mas o poder de fogo dos bandidos ainda é um desafio para o Estado M4 em Granada, o Meia 2 da rajada Os amigos tá na laje, pronto pra atacar na vaca Tres é de lança míssil, nós investe tudo em pico Bloque de peito novo, mina de maçadito Vai voar calibre grosso, no complexo só tem louco Se o papa aqui é guerra, roda-te o tempo todo Piranha quer sucesso, e nós já sabe disso A tensão já vem de brinde, quando a vista norte pico A xereca delas pisca, quando vê o merota Já nos cria pra treta, dá 24 horas Os cana tá ligado, que o terror é a 29 Da verão nós capota, o águia nós explode Os cana tá ligado, que o terror é o complexo Se brotar na chatuba, vai ser 31 de leão Piranha passa mal, aqui ele não tenta Sei que fica difícil, de entrar aqui na penha O Meia 2 da rajada, a glória de saquebrão Os amigos de G3, em que surta verão Barbaros a R15, a parendra te arrebenta Polisou pra mais de um ano, aqui dentro da penha Da penha, pique ao caia, e o policia sabe Passou na 29, é 30 sem saudade Que a penha, pique ao caia, e o policia sabe Passou na 29, é 30 sem saudade M4 e Granada, o Meia 2 da rajada Os amigos tá na laje, pronto pra tacar na barca E o exército lança míssil, nós investe tudo em pico Bloque de peito novo, mina de maçadinho Vai voar calibre grosso, no complexo só tem louco Se o papa aqui é guerra, nós dá tiro o tempo todo Piranha quer sucesso, e nós já sabe disso A tensão já vem de brinde, quando a vista nó de pico A xereca delas pisca, quando vê o melota Chamos cria pra treta, dá 24 horas Os cana tá ligado, que o terror é a 29 Da verão nós capota, o águia nós explode Os cana tá ligado, que o terror é o complexo Se brotar na chatuba, vai ser 31 de leão Minha passa mal, aqui ele não tenta Sei que fica difícil, de entrar aqui na penha O mesmo é a data rajada, a gloca e o sacerdão Os amigos de G3, em que surta verão Barbaros a R15, a quarenta te arrebenta Me sopa há mais de um ano, aqui dentro da penha Gatéia, pique alcaiga, e o polícia sabe Passou na 29, é 30 sem saudade Gatéia, pique alcaiga, e o polícia sabe Passou na 29, é 30 sem saudade Gatéia, pique alcaiga, e o polícia sabe Isso aqui é Johan, eu vim pra caralho Beita!